Um animal de hábitos noturnos e solitários, com dieta à base de cupins e formigas, que vivem em tocas escavadas próximas aos cupinzeiros, esse é o maior tatu do mundo. Esse é o tatu canastra. O tatu canastra é o maior tatu vivo do mundo. Tais tatus chegam a medir mais de um metro de comprimento, e seu peso pode chegar a 60 quilos na natureza. Já em cativeiro, seu peso pode chegar até 80 quilos. O tatu canastra tem o corpo coberto por poucos pelos, e as patas são dotadas de garras enormes, que auxiliam na escavação de buracos, por esse motivo, ele também é conhecido como tatu carreta. Escavador notável, faz grandes buracos para se alojar. Ao escavar o solo, consegue alimento entre insetos, larvas, vermes, aranhas, e cobras. Esse enorme animal pode ser encontrado no Brasil, Paraguai, Diana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, Equador, e Bolívia. Animal de hábitos noturnos, é encontrado em riachos e lagoas. Uma fêmea pode ter um filhote por parto, que ocorre com intervalo de 3 anos. É um mamífero desdentado, e estudos comprovam que são solitários. Apenas durante o cuidado parental da mãe com seu filhote, e durante períodos de isolamento, é que se pode obter registros de mais de um indivíduo juntos. Este animal vive muito mal em cativeiro, por isso, é difícil encontrá-lo em zoológicos. Ele faz parte das 207 espécies de animais que estão ameaçados de extinção, apesar de serem protegidos por lei. Um estudo a longo prazo da espécie na Amazônia peruana, usando câmeras fotográficas nos buracos que a espécie fez. Revelou que eles atuam como engenheiros, criando importantes habitats fossorial para dezenas de outras espécies. Inclusive para o ameaçado cachorro do mato de orelhas curtas. Por causa da perda de habitats, e da caça para consumo de sua carne e carapaça resistente. Além do comércio ilegal, e atropelamentos em rodovias. Hoje é raríssimo ver esses animais nas diversas regiões brasileiras onde ocorria seu avistamento. É o maior e mais raro dos tatus vivos.